Chegamos ao final da nossa live Agradecendo a presença de todos vocês online No canal do Argos Estúdios Agradecimentos mil a todo mundo que apoiou a gente Você consegue mais informações das empresas Da galera que apoiou a gente na internet Só digitar no Google o nome da empresa Que você está vendo aí embaixo No rodapé aqui do vídeo Beleza? Tá, claro Agradecer as nossas famílias aí pelo apoio Pelo menos a família bate pau Queria quebrar o protocolo aqui E fazer um agradecimento E eu tenho certeza que o Wagner Mould É o nosso guitarrista E o Tales também vai concordar Queria mandar um grande abraço Agradecer demais Guilherme Soldati Alexandre Lozada Eles que trouxeram esse movimento do blues Aqui nos anos 90 pra gente Beauty Night Blues Band Eles estão aqui muito Pra quem não conhece Acessa lá no Wikipedia No Google Na história lá Vai estar lá Esses caras fizeram a história do blues Levantou uma geração Muito obrigado Eu lembro que eu O Wagner O Tales A gente era criança A gente fugia da igreja Pra ir assistir o Beauty Night Blues Band Muito obrigado Eu mandei o microfone Eu mandei o microfone Eu mandei o microfone Poder Se inscreva no canal. 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 E aí